Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, para o vídeo de hoje eu trago aqui a informação que hoje mesmo temos surpresa para todos os donos de Playstation 4 e 5. Exatamente, já passa as informações e mais notícias para vocês que estão atualizados. Antes de começar como sempre, vamos clicar aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo, ativa todas as notificações, no YouTube não manda os nossos processos, eu venho aqui todos os dias. A Playflix, que é o melhor meio que tem para vocês jogarem muitos games por um custo de 1. Você vai para um período de 6, 12 meses jogar vários, você pode escolher entre antigos e os lançamentos, os que lançam entra também. Tem praticamente todos os games existentes de Playstation, então é uma verdade gigante. Primeiro link embaixo na descrição e tem o segundo link na descrição para você cair direto no zap para caso haja dúvida, tá? Além da Playflix, está tendo promoção de console, tá? Console P4, Console Play 5, Xbox Series, Console Retro, os últimos lançamentos, os que vão lançar em pré-vinda também está lá. E os melhores games da atualidade de Playstation também estão todos. Com certeza deve ter jogos de seu interesse, essa categoria está aqui embaixo, são várias páginas com vários games para quem está tendo interesse em algum dos jogos aí, beleza? Então, pois bem, né galera? Começando o vídeo então, vamos falar sobre um evento que vai acontecer nas próximas horas do momento que esse vídeo está saindo para vocês. Esse vídeo está saindo praticamente quase 4 horas da tarde e o evento começa às 18 horas. E ó, é oficial da Sony que vai ter surpresas para donos de Playstation, que é o que? Anúncio de novos jogos, jogos já anunciados com novidade que a gente está muito aguardando, porque afinal né, a Sony, como o Renda já tinha falado até anteriormente, ela iria fazer um evento e como ele falou, tá aí, ele acertou, mais uma vez, né? Sempre o cara acerta. Então a Sony já está no momento de fazer o evento agora de setembro para falar das novidades, porque cara, final do ano é quando mais lança os melhores jogos e os mais aguardados e mais novidade e tal. Então o evento vai ser para trazer essas informações de tudo que vai lançar ainda esse ano no Playstation e muita coisa que a gente quer ver, que a gente está esperando. E quem sabe não teremos o anúncio do Play 5 lá, do novo PS5 Slim, vai saber né? É meio remoto falar isso, tá? Porque a Sony já deu um esperecido do que vai ser o evento, então pode ser que ela não fala lá. Até porque quando anuncia um console, a Sony ela sempre divulga logo no canal dela e solta um trailer de uma vez. Ela não costuma jogar em evento, mas pode acontecer, ela que pode mudar seus planos do nada também, certo? Mas enfim, eu não acredito muito que hoje e agora nesse evento vai ter anúncio do novo PS5. Pode ser nas próximas semanas, mas como eu falei, separado. No evento, porque a Sony já deu um esperecido do que vai ser, vai ser mais focado em jogos, né? Então, sei lá, eu acredito numa porcentagem aí baixa que pode ter o novo PS5 lá. Mas de certa forma, o que a gente quer muito saber é de novidade. E as novidades é hoje, surpresa para todos nós no Play 4 e 5. Com os novos jogos, os lançamentos e etc, etc. E passando o aviso para vocês, é às 18 horas de hoje. Então vai ficar ligado no canal da Sony, no próprio YouTube mesmo, Playstation. Às 18 horas da hora de Brasília. E o evento vai ser focado em títulos índios de jogos First Party e todo mundo. Muita coisa. Eu acho que vai ter muita coisa sobre o novo Spider-Man, né, cara? O jogo mais aguardado do Playstation agora. Com certeza deve ter novidade lá. O jogo está um mês e pouco para ser lançado. Então com certeza deve ser mostrado mais coisa lá do Spider-Man 2 para quem está aguardando. Né? E sobre jogos da Playstation Studio no geral. Né? Basicamente é isso. Promete muitas atualizações também sobre o Playstation. Beleza? Enfim, surpresinha para todos nós. Vamos ficar ligados. Estou até falando disso porque eu não falei. E às 18 horas vocês assistirem. Eu não vou fazer live, tá? Então eu vou deixar o link aqui. Ficar mais fácil para vocês. Na descrição ou no comentário fixado. Do canal da Playstation. Vocês vão ficar ligados. Às 18 horas vai começar lá. Eu vou assistir, claro. Mas não vou estar fazendo a transmissão aqui. Então já que eu não vou fazer. Vejam vocês, tá? Logo depois tiver alguma coisa bombástica. E a gente vem comentando. Claramente aí. Sempre. Beleza? E falando de outras coisas. Outro grandioso jogo. Muito aguardado. Só uma informação pela própria Ubisoft. Que é o Assassin's Creed Mirage. O novo agora. A Ubisoft disse que está ciente. Que não vai agradar a todos os jogadores. Com o novo Assassin's Creed Mirage. Por quê? Porque o novo jogo irá abordar. Não vai irá, no caso. O jogo irá abordar o RPG. E será igual aos primeiros vídeos da franquia. Basicamente para a gente entender. Se liga só na informação. O novo jogo da Ubisoft. Que é o Mirage. Será lançado oficialmente em algumas semanas. Como não é segredo. Aqui é um jogo que será fortemente inspirado. Nos primeiros títulos da franquia. Igual. Primeiro Assassin's Creed. Um, dois, três e tal. Em resumo Assassin's Creed Mirage. Vai abandonar completamente a mecânica de RPG. É isso. Vai abandonar completamente a mecânica de RPG. Não vai ser RPG. Esse novo Assassin's Creed. Porque. Aí onde ela disse que muita gente não vai gostar. Porque para quem gostou dos últimos Assassin's Creed. Pelo estilo RPG. Esse novo ele não vai ter. Né. Então ela está ciente disso. Mas vai agradar outra parte. Que também já é fã dos estilos antigos. Eu por exemplo. Vai ser o que vai agradar. Já gostei. Porque eu não sou muito de RPG. Cara. Não vou falar que eu não gosto. Dependendo do RPG. Se ele não for. Se ele não for um RPG puro. Tipo o que eu quero dizer. Um RPG misturado. Tipo com Rekslash e tal. Por exemplo. Eu jogo. Eu gosto. Agora RPG puro não é minha praia. Isso é uma coisa que eu já falei aqui no canal. Não sei se vocês sabem. Mas então. Para mim. O Assassin's Creed. Os primeiros. É mais atraente. Então com certeza eu vou gostar do Mirage. Porque ele é o estilo. Os primeiros. Tá ligado. Para quem é fã dos últimos. Que é RPG. Com certeza você não vai gostar da mecânica desse novo. Tá. Deixando isso claro. Para quem está querendo esse novo Mirage. Tá. Enfim. Basicamente. Vai mudar muito. Nessa questão aí. E continua aqui o seguinte. Olha só. No entanto a Ubisoft disse que não está preocupada com a reação dos jogadores ao abandonar o RPG. Porque ela sabe que fez um jogo assim. Pois na verdade a empresa está confiante de que irá funcionar o seu público nesse novo. Com certeza cara. Com certeza. Ela falou isso até em entrevista à Game Informer. Que vai agradar uns e desagradar outros. Tá bom. Outro jogo muito aguardado também galera. Com informação. É sobre outro jogo que é um. Seus likes. De peso. Que eu estou aguardando demais também. Que é o Lions of Pi. Jogo inspirado no Pinóquio. No universo de Pinóquio. Eu vou jogar ele agora. Não lançar. Mas acho que é dia 19 né. Que ele lança. Deixa eu só confirmar aqui. Né. O dia que ele vai lançar. Só um momentinho galera. Dia 19 mesmo agora. Ele vai lançar. Daqui 5 dias ele vai estar desembarcando né. É. E para o final do ano. O Lions of Pi se mostrou um dos jogos mais promissores. Trazendo uma nova aposta no gênero Souls like. Misturando uma narrativa baseada em clássicas histórias do Pinóquio né. Saiu um análise galera. Completa do jogo. Com certeza não dá para me passar ela aqui. Porque o vídeo não é focado nessa análise aí. Do Lions of Pi. Mas só por alto aqui para vocês. Olha só. O sucesso da From Software. Várias empresas tentam a sorte dentro de um gênero. Com mais recentes níveis de sucesso. Lions of Pi é um título. Que aposta nesse mercado. E devo dizer que é impressionante o resultado do estúdio. Lions of Pi. Encanta de início pela sua bela estética. O designer de cenários é um grande fator no gênero de Souls like. E muitos acabaram. Acabam morrendo por falha nisso né. E foi diferente com a produtora do Lions of Pi nessa questão né. Conseguiu não decepcionar. Vilarejos destruídos. Castelos exuberantes. Parques temáticos. Há muitos cenários variados. E todos muitos belos dentro do Lions of Pi. Diferente de outros demais Souls like. O jogo. A todo momento. Instiga o jogador. A explorar diversos caminhos alternativos. E sempre há novidade para encontrar ali. Tem armas novas. Um texto sobre o mundo. E um NPC. Sobre os NPCs. Com uma quest. Cada cenário tem suas personalidades. Próprias. E consegue contar uma história. Apenas pelo visual. O que é bem interessante. O design dos níveis foi feito de forma bem trabalhada. Com tudo se ligando de uma maneira coesta né. Para que o jogador não se sinta perdido no jogo. E além disso como a gente já falou aqui no canal. Para quem não sabe. O Lions of Pi ele vai ser um Souls like menos difícil. Ele não vai ser aquele jogo difícil como os demais. Ele não vai ser fácil também. Vai ser médio. Tá ligado. Então assim. Vai atrair um par de público. Que queira jogar. E até larga de mão por ser difícil. O Lions of Pi não. Ele vai ter a dificuldade mediana. Certo? Enfim galera. Bem legal. O jogo. E dia 19 ele tá aí. Eu vou jogar com certeza cara. Tô bem ansioso para jogar esse game inspirado no Pinocchio. Tá bom? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo também. E o vídeo foi esse. Tamo junto a todos. Falou. E fui. É nóis.